Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo, mais uma edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira, segunda edição, sextou, vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, vamos falar aqui sobre semifinal de Copa do Brasil, o diretor do Vasco confirmou que a partida de volta da Copa do Brasil vai acontecer em São Januário, o jogo vai acontecer no estádio de São Januário, não tem essa de Maracanã não, você vai ver aqui nesse vídeo, vamos falar também sobre um atacante que o Vasco terá que comprar, estou falando do atacante David, o atacante bateu as metas, o Vasco vai ter que efetuar essa compra junto ao Internacional, o Internacional já está esperando o Vasco fazer essa compra e vamos falar também sobre mudanças no time titular do Vasco para enfrentar a equipe do Palmeiras no domingo lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, beleza? Depois da vinheta a gente vai começar, antes eu conto com você deixando o like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou! Bora lá então meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começa esse vídeo falando da Mais Ágil, a Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, você é direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido, se você trabalhou de carteira assinada você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? A Mais Ágil é parceira do canal Machão da Gama e você fazendo isso com a Mais Ágil você ainda concorre a uma camisa oficial do seu clube do coração porque todo mês tem sorteio lá na Mais Ágil. Tamo junto, mais informações na tela e também na descrição desse vídeo. Meus queridos, ficou definido hoje que o Vasco decide em casa na Copa do Brasil. O segundo jogo da semifinal vai acontecer no Rio de Janeiro, o sorteio de mando de campo definiu que o primeiro jogo acontece em BH, na Arena MRV e o segundo jogo vai acontecer no Rio de Janeiro. E aí existia dúvida, porque estava aquele borburinho que o Vasco poderia levar o jogo para o Maracanã, que o Vasco poderia levar esse jogo para o Maracanã de olho na renda, por caber mais gente, enfim, botar 60 mil no Maracanã, enfim, começou esse papo, esse movimento, mas grande parte da torcida também queria o jogo em São Januário. Eu, inclusive, o jogo para mim tem que ser em São Januário, onde o Vasco é mais forte, vira caldeirão mesmo, São Januário faz a diferença, mesmo cabendo menos gente, infelizmente a capacidade é pequena, mas estamos aí no nosso último ano de São Januário, bem possivelmente, ano que vem São Januário deve entrar em reforma, então temos que aproveitar ao máximo o nosso estádio de São Januário. E o Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, confirmou que a semifinal vai acontecer em São Januário, o Vasco não vai levar esse jogo para o Maracanã. Então, no sorteio realizado pela CBF na tarde dessa sexta-feira, que ficou definido que o Vasco vai decidir a semifinal da Copa do Brasil em casa, o executivo Marcelo Santana, que estava lá representando o Vasco da Gama, cravou que a disputa será em São Januário. Ao ser perguntado sobre o mando de campo, se ia para o Maracanã, se o Vasco ia tentar mudar, etc. Marcelo Santana negou, afirmou que o Vasco vai jogar em São Januário de qualquer jeito. Inclusive, vou colocar aqui o próprio Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, confirmando essa informação, dizendo que a semifinal está confirmada em São Januário pelo presidente Pedrinho e também pelo CEO da SAF do Vasco, o Carlos Amodeu. Confira o que disse o diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana. Tentar corresponder ao torcedor. A gente sabe que esse ano tem sido um ano bem emotivo para os torcedores pela possibilidade de reforma do estádio de São Januário. Então, o presidente Pedrinho e o nosso CEO, o Carlos Amodeu, eles têm feito todos os esforços para a gente jogar o máximo de vezes possível em São Januário. Então, a gente teve a felicidade no sorteio de ter a possibilidade de decidir em casa. Então, a gente joga sim em São Januário. Coincide também que as duas torcidas têm um bom relacionamento. As torcidas do Vasco e do Galo têm uma relação muito boa. Então, eu acho que isso tudo converge para a gente conseguir fazer uma grande festa e que o Vasco mantenha seu espírito competitivo, sua determinação para a gente poder voltar a decidir um grande título. Então, está aí, né? Cravado. Segundo a informação do próprio diretor de futebol do Vasco, o Vasco vai jogar em São Januário o jogo da volta contra o Atlético Mineiro. E aí? Quero a sua opinião sobre isso. Você queria ir no Maracanã para caber mais gente ou você prefere a pressão de São Januário? Eu, mais uma vez, eu sempre sou a favor de São Januário. Para mim, é clássico em São Januário, é todo jogo em São Januário. É onde o Vasco é mais forte. O Vasco tem que jogar onde é mais forte. Mando de campo serve exatamente para isso, para você ter uma vantagem em relação ao adversário. Então, você tem que jogar onde você é mais forte. Essa é a minha opinião. Então, para mim, está corretíssima a decisão do Vasco de manter o jogo em São Januário. Vamos, contudo, tentar buscar essa classificação para a final da Copa do Brasil. Vai ser muito difícil. Tem o primeiro jogo lá em BH. É importante ir focado demais nesse jogo para poder voltar de lá vivo. Voltar de lá com um bom resultado. Um empatezinho. Quem sabe uma vitória. Mas, perdendo por um gol de diferença, dá para reverter aqui. Enfim, o importante é voltar vivo lá de BH para em São Januário. A gente tentar sacramentar essa classificação para a final da Copa do Brasil. Bom, vamos falar agora aqui sobre o atacante David, né? Mudando de assunto aqui. O Vasco terá que comprar o atacante David. Informação já confirmada. E hoje, o Globosport.com trouxe mais uma atualização sobre esse caso. O Internacional de Porto Alegre espera que o Vasco oficialize a compra do atacante David em breve. O atacante esteve em campo no empate em 1x1 contra o Flamengo no domingo. E bateu a meta de 60% de participação nas partidas oficiais do Vasco no ano. O que obriga o Vasco a adquirir os direitos econômicos do jogador. O camisa 7 disputou 38 dos 46 jogos do Vasco na temporada. O time de Rafael Paiva tem no máximo mais 17 jogos por fazer. E mesmo que o David não jogue mais nenhum jogo, ele já terá 60% dos jogos atingidos, né? Essa marca obriga o Vasco a desembolsar 2,8 milhões de euro. Algo próximo ali de 17 milhões de reais para poder comprar o David em definitivo. Então, o David será jogador do Vasco em definitivo, né? Essa cláusula aí obriga o Vasco a fazer a compra do atacante que está emprestado ao Vasco, né? Nesse momento até dezembro. Com essa cláusula de obrigação de compra, a cláusula foi batida. Então, o David será comprado pelo Vasco da Gama. 17 milhões de reais no David aí. O que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre a partida de domingo, porque o Vasco encerrou nessa sexta-feira a preparação para a partida contra o Palmeiras, que acontece no domingo, 4 da tarde, em Brasília. A delegação do Vasco viaja amanhã para o Distrito Federal. Rafael Paiva testou mudanças ao longo da semana para o time titular do Vasco. A principal dúvida está nas pontas. Jean Davi, que fez uma partida ruim contra o Flamengo, não deve continuar. Deve ser sacado do time. E Emerson Rodrigues e Rayan disputam essa vaga aí na ponta direita. O Rayan é o favorito para ser o titular. Outra dúvida é no meio-campo, entre Matheus Carvalho e Esforza. Os dois brigam por uma posição. Na zaga, o Vasco vai contar com a volta de João Vitor, que retorna após cumprir suspensão. E ele deve formar a dupla de zaga com o Maicon. Aprovado a escalação do Vasco, é Léo Jardim no gol. Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Piton... João Vitor, Maicon e Lucas Piton. Hugo Moura no meio, Matheus Carvalho e Paier na frente. David, Rayan e Verrete. Deve ser essa a provável escalação do Vasco. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!